Maravilha do céu! Aê, vamos lá! Oxente, eu sou é crente Oxente! Oxente, eu sou é crente Oxente, eu sou é crente Oxente! Eu sou é crente Quem é crente dá um glória a Deus abençoada Oxente, eu sou é crente 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 Não me envergonho de falar do teu amor Sou crente, se o senhor tem o prazer em te servir Nasci de novo, sou um homem transformado Tenho um advogado que na cruz morreu por mim Tô lendo a Bíblia no jejum, na oração É joelho no chão, o senhor vai à frente Me perguntaram por que é que eu sou feliz Mesmo sendo tão provado e eu disse que eu sou é crente Oxente, 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 eu sou é crente Eu sou de Deus e canto com alegria Seja noite, seja dia, minha vida é adorar Já entreguei a minha vida pra Jesus Hoje eu sou abençoado e nele eu posso confiar Não é dinheiro nem carro padalação Não se engane, meu irmão, que o caminho é diferente Me perguntaram se conheço o caminho Eu disse que é Jesus, mas é por isso que eu sou crente Oxente, eu sou é 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 crente Oxente, eu sou de Deus e canto com alegria Seja noite, seja dia, minha vida é adorar Já entreguei a minha vida pra Jesus Hoje eu sou abençoado e nele eu posso confiar Não é dinheiro, nem carro badalação Não se engane, meu irmão, caminho é diferente Me perguntaram se conheço o caminho Joga a mãozinha pro céu, balança aqui, ó Ô gente, eu sou é crente, tá bonito Eu sou é crente, eu sou é crente Esse é o povo mais feliz do Brasil Que coisa linda Eu sou é crente, ó gente, eu sou é crente Eu sou é crente, ó gente, eu sou é crente Eu sou é crente Glória a Deus! Aleluia!